Oi, oi, oi! Vamos ler aqui um texto, né? As pessoas se trancam em suas casas, pois não há segurança nas vias públicas, nem mesmo a polícia pode impedir. Às vezes, a polícia entra no jogo. A lua não é mais dos namorados. Os velhos já não curtem mais as praças. E quem se aventura pode ser a última. E quem se habilita pode ser o fim. Música de Edson Gomes, criminalidade do álbum Campo de Batalha, de 1991. Isso há quase 30 anos. Enfim, declaro aberta essa sessão. E a nossa convidada de hoje é ela, a vereadora Naide Brito, do Partido dos Trabalhadores. Vem comigo! E aí, Naide? Seja bem-vinda ao nosso programa. Oh, obrigado pelo convite. Estamos aqui, sim. É difícil ser uma vereadora do Partido dos Trabalhadores hoje em dia? Não, não é difícil ser uma vereadora do Partido dos Trabalhadores. Quem me conhece aqui na cidade, estou no segundo mandato e sabe que continuo. Fui vereadora de oposição, hoje vereadora de situação e continuo defendendo as coisas que eu acredito, continuo trabalhando em pró da nossa cidade, contribuindo da melhor forma que posso. E temos um resultado, estamos aí com esse segundo mandato e vejo que está sendo bem avaliado por parte da população. O Brasil está meio não. Essas últimas eleições de 2018 deixaram o Brasil dividido, né? Quem era, apoiava o PT e quem não apoiava. E os dois lados, a grande maioria com discursos fortes, né? Como é que você se mantém nesse contexto? Nesse contexto, a gente, a última eleição de presidente, nós sabemos, o Brasil acompanhou o que foi essa eleição, onde estava preso um líder nacional, o ex-presidente Lula preso, sem provas. A gente sabe que foi perseguição política, todos nós sabemos que naquele momento, o que se tinha foi feito, toda aquela articulação para se tirar Lula para uma possível eleição, porque o Brasil sabia naquele momento que Lula presidente ganharia eleição. E a gente sabe o que foi feito para se tirar Lula naquele momento da política. E o resultado a gente tem aí hoje. Temos um presidente eleito nessa polarização que foi colocado ao Brasil, o que não é uma coisa boa para o Brasil. Nós não precisamos dessa polarização. O prejuízo maior, quando se tem esse acirramento, é para a população mais pobre, que mais precisa do braço do poder público. E nós estamos sentindo isso na PM. Isso aconteceu, foi famílias brigando, amigos brigando, dentro de um ambiente de trabalho, em tudo. Teve até morte, assassinato, não foi do mestre Moa, por conta de... Foi um momento, assim, que se levou muito ódio, muito ódio. Foi incentivado o ódio das pessoas, foi incentivado o ódio a quem defendia uma política que foi praticada pelo Partido dos Trabalhadores, não só pelo Partido dos Trabalhadores, mas por todos os partidos que tiveram aviado durante todo o tempo. Mas se criou um ódio às políticas públicas e àqueles que representavam as políticas públicas praticadas pelos governos de Lula e pelo governo de Dilma. Foi um momento muito difícil. Nós íamos para as ruas, muitas das pessoas tinham medo de ir para as ruas, porque poderia ser acirrado no sentido de briga, do ódio, teve morte. Nós não precisamos disso, o Brasil não precisa disso. Eu acho que a gente, enquanto agente político, tem que estar contribuindo para distensionar esse clima que até hoje nós estamos vivendo. O que você está achando do governo federal? Essa escolha aí? A escolha da população, infelizmente, está todo mundo vendo. Nós temos não. O Brasil tem um presidente que é motivo de chacota internacional em todos os lugares que vai, as pessoas não se sentem representadas na pessoa do presidente eleito e estamos vivendo, vendo a pobreza cada dia mais aprofundar, vendo novamente uma região de pedintes nas ruas, o desemprego que aumenta. Então, nós temos um governo hoje que está votado para responder só as eleites, que foi quem mais incentivou a eleição desse presidente. E estamos vendo também uma rejeição já muito grande de muitos daqueles e setores da sociedade que votavam nesse presidente. Na sua família, teve gente que votou nele? Nenhuma. Foi mesmo? Minha família, todos. Quem não votou em Haddad no primeiro turno, com certeza votou em Haddad no segundo turno. Porque não posso dizer que uma família imensa como a minha, que todo mundo votou em Haddad no primeiro turno. Eu tive sobrinhos, cunhado, que não votavam em Haddad no primeiro turno, mas votavam no segundo turno. Mas não votavam no atual presidente. Ah, olhando para aquela câmera ali, ela vai olhar para cá, para de cá ou de lá? Para essa ali? Ah, é mesmo? Você pode falar, não, está tudo lindo. Olhando para aquela câmera ali, quem é Nair de Brito? Nair de Brito é uma cidadã, nasceu em Catu, uma cidade próxima aqui de Valdefretas, do Recôncavo, de uma família de doze filhos, nasci no interior de Catu, em uma fazenda, e que estudei, para estudar de onde eu morava, para a cidade eu tinha que andar uma hora e meia e com certeza fui lá na cidade de Catu e de lá me envolvi muito com o movimento de igreja católica. Minha mãe, muito católica, eu passei a participar dos movimentos da igreja católica, do movimento sindical da cidade e aí começou a minha militância política dentro da própria família e de lá participei de várias coisas através da pastoral Rualda de Alcérdia de Alagoinha e acabei chegando a Salvador já militante, já pertencendo ao Partido dos Trabalhadores e fui ser assessora do ex-governador Jacques Wagner. Sou uma pessoa que tem as minhas crenças tenho os meus pontos de vista e acredito que é possível a gente transformar realidades e a minha é uma realidade que foi transformada através da participação política e eu encontrei esse caminho dentro do Partido dos Trabalhadores que foi quem deu vez e oportunidade Você pensava em ser vereadora algum dia? Nunca, nunca não tinha isso em meus planos nunca eu nunca fiz nenhum plano nem projeto de ter a participação política partidária refletida em representação em executivo e legislativo estar vereadora hoje no segundo mandato é consequência de todo um trabalho que assumi lá da minha juventude dos meus 17 anos e que passei a assessorar posteriormente já com os 25 o nosso deputado Jacques Wagner e que foi governador do Estado eu trabalhei muito com o primeiro deputado do PT que foi Alcides Modesto que foi o nosso primeiro deputado na Assembleia Legislativa da Bahia e sempre fui filiada a um único partido não sou nunca fui da área radical do nosso partido sempre trabalhei acreditando que a gente precisa mudar a realidade política o que você acha do radicalismo? eu acho que radicalismo enquanto radicalismo tem alguns que é necessário ser feito mas o radicalismo que traz prejuízo e que acaba trazendo ideias que não constrói eu acho que nem de direita nem de esquerda o radicalismo que traz prejuízo como é que você consegue dosar isso dentro do seu próprio partido porque você sabe que tem uma galera aí que é mas o nosso partido tem essa riqueza exatamente por isso essa diversidade né? essa diversidade é a gente trabalhar essas várias ideias o nosso partido ele nasceu de várias linhas de pensamento inclusive eu costumo dizer que o nosso presidente da república que foi um dos mentores do partido dos trabalhadores que conseguiu reunir várias linhas de pensamento do partido ele sempre foi uma pessoa moderada nas suas colocações e na sua forma de atuação nós temos as várias linhas trotiquista marxista as várias visões de socialismo dentro do partido dos trabalhadores que a gente chama de tendências eu me diria que eu nasci do seio do que representou as pessoas e o movimento da igreja católica através das pastorais avançadas eu fui da pastoral de juventude do meio popular eu também fui da pastoral de juventude da pastoral de juventude do meio popular e que ali tomei consciência de que a gente pertencia a uma classe que era a classe que se a gente for discutir do ponto de vista do marxismo era a classe que era oprimida porque tinha os opressores que é a burguesia foi assim que eu comecei a compreender que a gente precisava virar essa pirâmide e que os trabalhadores teriam que estar tomando conta dos meios de produção porque se eles produzem eles teriam que estar discutindo e trabalhando para que a camada social que não existisse mais pobreza no país e que a gente tivesse um bobo dividido onde os ricos não iam deixar de ser ricos mas os pobres precisam ter acesso ter direito reconhecido ter acesso à saúde à escola a educação como uma forma e dignidade e esse é o caminho até hoje esse é o caminho até hoje a educação você acha que o Brasil avançou na educação? eu acho que culturalmente a gente teve medidas de avanço sim mas foi muito é muito pouco tempo para se construir cultura e cultura que a gente tem nesse país é uma cultura que a gente veio desde o início de um país que teve a escravidão de um país que teve os europeus os portugueses nos colonizando então para a gente sair dessa situação para uma libertação completa é a educação e a gente foi criando hábitos costumes que para se mudar precisa de muito de muito tempo eu penso que a educação a educação pública sobretudo é sempre um trave é sempre um negócio é sempre um um parto normal bem complicado foi se criado vários instrumentos de educação a gente viu a que nível foi a nossa educação nos governos populares no governo de Lula onde eu acho que não tivemos o tempo de fazer o passo seguinte porque o que a gente fez foi muito o acesso das pessoas à educação a partir do acesso à educação você trabalhar para uma nova cultura a gente sabe que leva tempo mas foi onde a gente teve a inclusão de se ter a discussão da questão racial foi onde a gente teve dentro da educação foi lá que se levou dentro dos currículos se discutir a origem e as nossas relações com as falam na educação interrompendo rapidinho o que é que você acha do ministro da educação eu nem sei se a gente tem ministro é um doido né é porque é um ministro que está acabando e está acabando com as coisas que fazem as pessoas pensarem na educação eu acho que em relação à educação esse ministro aí esse programa não é tendencioso não mas o ministro da educação do Brasil pelo amor do cara quer contar piada quer tocar gaita mas não quer discutir educação pelo amor de Deus não quer discutir currículos escolares não quer discutir por que é que deixa a Nair de P da vida para ficar P da vida é muito difícil e PT da vida PT da vida eu acho que eu continuarei enquanto PT existir e assim a gente está agindo o nosso programa nossa gente hoje foi aqui na Câmara dos Vereadores de Laude Freitas outro está passando a mão no rosto aconteceu alguma coisa meu filho está tudo certo aí? então pronto manda um beijão ele está achando assim um beijo para vocês aí que estão aí a gente está nos assistindo está aqui com duas pessoas aqui que estão aqui nos comandando viu Wesley porque nós dependemos dependemos deles aqui agora para o que vai para lá filmei 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 filme o rosto dele por favor Serjão e eu quero agradecer isso agradecer a vocês e eu quero agradecer a vocês Márcio Wesley você diz assim não tem que ser tendenciosa mas a gente tem que contribuir para que as pessoas possam analisar os fatos e as coisas que acontecem e a política também eu costumo dizer e é verdade todo ser humano ele é político e ele toma posições e a posição todos os dias todos os dias na vida todos os momentos e o que a gente precisa é que as pessoas compreendam que elas vivem em um país no estado no município que é político e que elas tem que buscar o que é melhor para a vida delas e a gente sabe que o que é melhor para a vida das pessoas é feito através da política então pronto e assim a gente encerra você é católica eu também sou então vamos cantar em Santo Amaro Santo Amaro grande Santo Amaro de Pitanga nossa padroeira oh Santo Amaro meu protetor a seguixa trilha do Salvador boa de voz para cantar não obrigado Nade muito obrigada a vocês e com certeza estamos juntos e estaremos por muito tempo isso aí